Manutenção de smartphones e notebooks é na Pixeltech, link na descrição do vídeo. Espírito, espátio, espátio! Ah, o que é a última vez? Ah, animado! Boa partida, mano. Valeu, valeu. Fala aí, galera. Beleza que é o Jota? Você tem eu cheio uns beijos pra jogar junto, mano. Já fiz umas amizades ali no Rainbow Six. E eu tô passando aqui rapidinho pra informar pra vocês aí que os servidores estão oficialmente abertos pra todas as plataformas, tá? PC, Xbox, PS, PS4, né? E é isso aí. Então quem quiser jogar comigo e jogar junto, me adiciona na Oplay ou na Steam, tá? Joga o CT-2800X nos dois. A gente tá jogando junto, mano! Tá, meu? Então é isso aí. Bom jogo aí. Comece no casual, tá? Uma dica aí pra pegar a mãe ali e tal. Depois vai pro ranqueado lá que tem. Que é bem da hora. O ranqueado pode escolher as posições pra defender, pra atacar e tudo mais. Então é isso aí. Tô jogando com o escudeiro boladão, né? Pegando as manhas ali. Ele tá foneando fadinho. É, mas ainda ele tá over pra caramba. Então, até o próximo vídeo, cara. Valeu, falou. Fui! Ten segundos to go. Five seconds before insertion. Biohazard container location unknown. You are clear to engage. A really big fucking hole coming right up. Time to make a new door. Time to make a new door. O contínuo de biohazardos foi localizado. Segura o contínuo. Tem dois aí, tem dois! Tem um deitado ali. Tem um deitado ali. Ele morreu, maluco! Ele morreu, você viu?! Ele morreu. Ele morreu. Barricade a sala. Precisamos proteger o contínuo de biohazardos. Op-4 drone encontrou o contínuo de biohazardos. Ele morreu. Tem um deitado ali. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. O contínuo de biohazardos. O que você está fazendo? Colete, colete, escudo, escudo, escudo. Colete, 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 colete. Colete, 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 colete. Colete, 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 col Tô olhando a câmera debaixo de você cara, se ele descer eu te falo Bota a cara Cuida do buraco aí Sai igual um ratinho Sai igual um ratinho Sai igual um ratinho Valeu por reviver aí É nóis Boa barra RG Boa barra RG Boa barra RG